Leninha, Silvia, Paulo, Sheila, Lozano, estou aqui na igrejinha do Clemente Maria Hofbauer. As cinco velhinhas para vocês que enviaram energia super positiva, que acreditaram em mim, adorei, legal mesmo, estou super contente, feliz. Não sabia que vocês iam pedir ao nosso amigo Hofbauer uma ajudinha, com certeza ajudou, estou aqui na igreja que a gente visitou, lembrando aqueles dias maravilhosos que logo, logo, logo vão voltar novamente, ok? Galerinha, amizade super legal, outra vez, muita gratidão e espero ver logo com vocês, ou aqui, ou no Rio, ou em outro lugar, ok? Um beijão, um abraço, amo todos vocês, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.